Olá meus amigos, eu vou deixar aqui de Carlos Alexandre, Índia. Oh, Índia, quando voltará? Você é a Índia que eu quero e me desespero, se não a encontro. Quando eu me entrego em seus braços, me atiro em fracassos, até fico tonto. Eu preciso te dar meu amor, sentir teu calor como antigamente. E preciso falar com seus pais, para que ele aceite o nosso casamento. Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltará? Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero e me desespero, se não a encontro. Quando eu me entrego em seus braços, me entrego em fracassos, até fico tonto. Eu preciso te dar meu amor, sentir teu calor como antigamente. E preciso falar com seu pais, para que ele aceite o nosso casamento. Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? É isso aí amigos, valeu, um abraço, muito obrigado gente!